Pessoal, eu retornei aqui na casa da Dona Mônica, a gente veio aqui deixar alguns alimentos e também vim aqui deixar alguns presentes para os filhos dela. Ela tem sete filhos e a gente veio aqui empregar para eles. Hoje me peguei pensando na seguinte frase, você pode até não mudar o mundo, mas pode mudar a vida de alguém. E essa pessoa, em algum momento de sua vida, irá mudar a vida de outra pessoa. Então apenas faça o bem, plante a semente do bem. Em algum momento ela irá crescer, irá germinar e produzir frutos maravilhosos.